De qualidade para mais de 2 milhões e meio de baianos. Tá mudando, tá mudando, tá mudando, tá melhor. Com os deputados do time de Lula, vamos seguir mudando. A Bahia agora é outra. Com água para todos e luz para todos, a vida da nossa gente está mudando para melhor. Nosso governo já levou água de qualidade para mais de 2 milhões e meio de baianos. E energia para mais de 240 mil famílias. Mário Negromonte, deputado federal, 1111.